Olá, hoje estamos falando sobre vaidade e eu quero ler um texto muito significativo aqui no Salmo 24 Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma falsidade nem jura dolosamente Algumas versões aqui no verso 4 traduzem como vaidade o que é traduzido aqui por falsidade porque significa a mesma coisa Vaidade significa oco, vazio, falso E a vaidade, nas suas muitas formas ela é condenada pela Bíblia Apesar da Bíblia condenar a vaidade existem determinados cuidados que nós temos que tomar conosco mesmo A nossa forma de vestir, por exemplo ela deve ser algo que nos traz conforto que nos faz nos sentir seguros que facilita o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta porque se nós não nos vestimos de uma maneira adequada isto até dificulta o relacionamento com as pessoas porque muitas vezes as pessoas erroneamente julgam o conteúdo pelo invólucro Então nós temos que estar sempre de banho tomado barbeados nós temos que cuidar da nossa roupa a roupa tem que estar passada nós temos que estar vestidos de maneira adequada isso é bom e é agradável facilita os nossos relacionamentos interpessoais imagine só se você vai se relacionar com uma pessoa e você está com mau hálito ou você não tomou banho e você não está cheirando bem e isso vai dificultar o seu relacionamento com uma pessoa que convive com você então esses cuidados são necessários não por causa da vaidade alguém disse que um pouquinho de vaidade não faz mal para ninguém mas o excesso também é prejudicial e o excesso é condenável tem gente que vive para cuidar da aparência e é isso que a bíblia diz que é que é oco que é vazio que é falso então Deus nos ajude a termos o equilíbrio que nós precisamos ter para que possamos nos relacionar adequadamente com as pessoas à nossa volta que Deus nos ajude nisto que Deus te abençoe nisto também amém